Ave, ave, Maria O sol da tarde iluminava A cabelinha lá da serra Branca igual ao véu da noiva Entre risonha, primavera Era a noiva sertaneja Raio de luz no fim do dia Parece até que o céu cantava Ave, ave, Maria A mais linda flor Que o sertão já viu Pra dizer o sim ao altar subiu Que Deus abençoou sua pureza No mais alto pedestal da natureza Descendo a escada da capela Qual a uma pomba parecia Ave, ave, Maria Moro de vozes entoava Ave, Maria Ave, Maria Ave, Maria Ave, Maria Ave, Maria Ave Maria